Olá, colegas, boa tarde. Eu sou a doutora Aline Markoski, sou pediatra com área de atuação em medicina do adolescente, também sou médica de família e comunidade com mestrado em saúde da família. Tenho mais de 15 anos de experiência não só no segmento pediátrico, mas também no acompanhamento da família em diferentes contextos, em diferentes realidades, tanto no SUS quanto na iniciativa privada. Essa minha experiência eu gostaria de partilhar com vocês nesse nosso curso de pediatria, essa pós-graduação em pediatria da Pós-Med, um braço da Escola Brasileira de Medicina, onde nós vamos ter a oportunidade de abordar a criança em diferentes contextos, desenvolvendo e construindo uma forma de cuidado criteriosa, com um olhar em alguns pontos multiprofissional, como na questão de saúde mental e na questão nutricional, por exemplo, para que vocês possam enriquecer o trabalho de vocês e para que a gente possa desenvolver um cuidado mais elaborado para nossa infância e, por que não, para toda a nossa família. Espero contar com vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.